Nós estamos no museu judaico e nessa passagem aqui há o som do mar de gaivotas. Eu imagino que isso signifique a imigração judaica, os judeus saindo da Europa tendo que atravessar o mar para buscar uma região onde eles pudessem sobreviver com tranquilidade, isso no século XIX. E aí